Bom dia! O sol já nasce lá na fazendia há muito tempo, tá? Hoje eu não levantei com as galinhas não, levantei mais tarde. Sabadamos! Primeiro sábado do ano, primeiro vlog do ano. Por quê? Porque eu sou dessas, tá? Tirei umas férias de uma semana pra começar a postar vídeo. E como estamos com pequenas mudanças, tá? Fiz umas pequenas mudanças nesse quarto. Aquele papel de parede não vai sair, vai ficar ali, com aquele fio daquele jeito, porque é o fio do modem e não tem como eu ligar o modem em outro lugar. Então, não tenho ideia de o que fazer com aquele fio do modem. O fio da internet pelo menos eu consegui esconder um pouco, né? Mas aquele fio ali não tem como, porque tem aquela tomada. E temos aquele filhote, que só aparece aqui no final do ano. Aqui é você aqui, ó. E temos essa chata. Quem é você? Ágata. Você é Ágata? Rian. Esse é Rian? Olha o tamanho que tá meu filho, gente. Pra quem me acompanha há 10 anos vai se lembrar. Eu consigo voar. Era ele que tava cantando? Eu consigo voar. Ô menino chato. Pega os vídeos bem antigos, bem antigos, bem antigos, que você vai entender. Eu consigo voar. Tá? E agora temos essa coisa chata, amarela, da vovó. Sabadamos e hoje é dia de faxina. Por quê? Porque eu fiz uma bagunça imensa. Se lembram que esse quarto era escuro? Não tinha uma janela. Agora temos a bendita janela. Então, por isso que eu tive que mudar todo o layout do quarto. Por conta desta janela. E qual foi o presente que eu ganhei de começo de ano? Meu computador não quer funcionar. Como todo ano. Gente, é impressionante, velho. Virou o ano. Ele faz assim. Eu acho que eu vou pifar. E nisso acaba acabando todo com meus planos. Por quê? Porque meus planos esse ano, os planos que eu fiz com minha mãe. Era comprar minha televisão. E o que tá acontecendo. Eu acho que eu vou ter que comprar um outro computador. Em vez de comprar uma televisão. Neste nível. É porque assim. Pobre é assim. Pobre não tem um minuto de paz. Tá? As coisas do pobre. Não pode ouvir que você vai trocar qualquer outra coisa. Ele insiste em quebrar. É neste nível. Tá? Então, sabadamos. Estou com o meu cabelinho aqui na touca. Porque eu lavei ele ontem. Fiz uma cautelização. Fica só eu editar o vídeo. Porque é vídeo pra vocês. Tá? Então tá aqui. Eu só fiz mesmo escovar o cabelo. Não dá falta pranchar. Né? Por que que eu vou pranchar? Porque toda vez que eu faço uma cautelização. Eu prancho o cabelo. Então. Como eu comecei a fazer as coisas do meu cabelo já tarde. Eu só fiz mesmo um secado secador e botar na touca. Mais tarde eu vou ver se eu prancho ele. Hoje é sábado. Dia de arrumar bagunça. Porque como eu quebrei a janela. A casa ficou muito cheia de poeira. Então eu só tô arrumando por cima. E hoje eu resolvi... Arrumar a casa total. Limpar realmente total. Principalmente as poeiras. Meu celular com iluminação fica ótimo. Meu problema com ele é como não dê iluminação. Neste nível. Mas, gente. Se arrependimento matasse. Eu não compraria um Redmi Note 12. Eu vou fazer um vídeo só com isso. Vovó. Vovó. Vamos tirar essa calça. Botar um short. Porque tá calor. Isso é roupa de dormir. Quer, né? Eu acho que o novo papel de parede chega hoje. E... Ainda comprei o papel pra forrar a mesa. Ai, Lili. Você já forrou essa mesa. Só que, gente. O papel que eu comprei é tão vagabundo. Que qualquer coisa que passava nele, ele arranhava. Então tava todo estabocado. Eu tirei e comprei o novo. Comprei outro papel de parede também. Ai. Por quê? Porque eu sou mulher do papel de parede. Né? Na verdade, eu não ia comprar. Eu ia reaproveitar. Mas eu consegui reaproveitar isso aqui. Porque os outros lascou. Esse aí vai sair. É sinal que ele é bom. Porque eu tirei ele da parede e consegui colar de novo na parede. Tirei ele daqui pra colar aqui. Ele colou na parede. Ai, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Que hoje é sábado. Dia de feijoada também. Mas não sei se a menina que ajuda meu marido vai aí. Vem hoje. Ouça eu que vou ficar nessa função da vejoada também. Tá? Então, vamos que vamos. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Música Tchau. O resultado ficou assim, tira totalmente toda a cola, é só esfregar mais um pouquinho e aqui eu vou esperar secar e vou vir de novo, porque ainda ficou esse pouquinho em cima, mas pelo que estava, ficou bem melhor. Estava assim, igual a esse e ficou assim. Tchau. Tchau. E esse é o resultado que ficou a nossa mesa. Gente, eu não gravei muito envelopando não, porque eu tenho vários vídeos meus como envelopar, tá? Ainda mais que isso aqui é um vlog. E ficou assim, ó. Envelopei todo. Já dei um outro tchan. O único local que eu não coloquei foi nessa parte aqui, ó. Tá? Eu tinha que tirar uma filipeta de um dedo pra colocar aqui, mas ela fica saindo. Aí eu não quis colocar. Mas não dá nem pra ver. E ficou assim. Envelopei todinho. Tadinho, 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 tadinho. Tem que ser dois, três dias. Hoje é terça-feira, eu comecei a gravar esse vlog na segunda-feira. E o celular tá travando. Terminei de envelopar a mesa, como eu mostrei a vocês. Né, Agatha? Tá ali e agora é arrumar esta bagunça que está em cima da cama. A minha penteadeira tá aqui fora. E eu ainda tô na dúvida se eu vou deixar a mesa ali assim, do jeito que tá na janela. Ou se eu vou botar ela de lado. Só como eu falei, pra botar ela de lado, a cama vem pra cá. E eu nunca deixei essa cama exposta por causa daquela janela ali. É, pra mim fica melhor de lado. Porque aí eu escondo mais um pouco a bagunça que fica. Porque aqui não tem um guarda-roupa ainda. Eu preciso comprar um multiuso pra guardar a minha bagunça. Dá pra você ficar quieta? Dá pra tirar foto? Eu tô gravando. Gravando eu sou eu? E você tá abusando? E você tá abusando bem? Pode me repetir? Pode me repetir? Chata. Quem vai apanhar? Chata. Me estressa, mas eu te amo. Então, seguimos o nosso dia, né? É. Eu vou decidir como é que eu vou fazer essa instalação aqui. Porque eu vou ter que passar um pouco de massa corrida ali. Vou dar que abrir a janela. Onde tá a parte do cimento, senão o papel de parede não pega. E decidi como é que eu vou fazer aqui. Se eu vou tirar realmente essa cama daqui. Ou se eu vou deixar do jeito que tá. Chegando o dia. Terceiro dia. Quarto dia. O que é que eu vou fazer? Exatamente. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti